Oi, meus lindos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Olha aqui essa imagem, ela também está no seu livro, ela está iniciando a última unidade dele, a última gota, já que falamos todo esse trimestre, nesse livro todinho aí sobre o tema principal foi a água, que apareceu em todos os tipos de textos que usamos, no infográfico, na notícia, no texto boleto fatura, nos poemas visuais, no poema onda, lua na água, todos os conteúdos que trabalhamos foi em cima do texto da água e a unidade seis, a última, vem falando também sobre a última gota. Muito bem, hoje eu quero falar com vocês sobre um tipo de texto, que é outro gênero textual, diferente do último que nós vimos e estudamos, trabalhamos, comentamos, fizemos lições, corrigimos, que foi o boleto de fatura, também falava sobre água, certo? Hoje eu quero mostrar para vocês que existe um outro tipo de texto muito usado por todos nós, pouca gente também deixa de usar achando que não vai dar em nada, é uma carta, mas não é uma carta como a gente usa para um amigo ou quando a gente manda uma carta para mãe, para o pai, para o irmão que mora longe, não, é uma carta diferente. Qual é o título dela? Está aqui na sua página 45, é uma carta pessoal de reclamação. Por que carta pessoal? Primeiro porque é uma carta sua, é pessoal porque é da sua pessoa, certo? Então, geralmente, quem escreve essa carta é porque tem alguma coisa que não está legal e precisa reclamar, precisa dar a sua opinião, o seu ponto de vista e solicitar que aquela situação que está incomodando, atrapalhando, seja resolvida. Por isso que é uma carta pessoal de reclamação. Você que está reclamando de alguma coisa que não está satisfeito. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre ele? Olha só essa primeira imagem que eu deixei aí. Duas amigas estão conversando e uma pergunta para a outra. Você consegue ver? Ela diz assim, a de blusa azul diz assim, para que que serve a carta de reclamação? Ela já ouviu falar ou talvez ela queira até usar e fazer uma carta de reclamação, mas ela queria ter certeza para que que serve, né? Pode ser. E o que que a amiga dela responde? Você consegue ler daí? Olha só, eu vou ler para você. E ela diz assim, ó, essa resposta dessa amiga dela também está no seu livro. Inclusive, está na página 46, naquele post-it amarelo que tem lá. Só que eu resolvi fazer assim para ficar diferente, mais bonitinho. E a amiga responde, ó, para que que serve, né? Uma carta pessoal de reclamação? A amiga responde, serve para que a pessoa que se sente, olha só, prejudicada. Então, se você está sendo prejudicado em alguma coisa, você deve reclamar. E a carta é uma das formas que você pode usar para fazer a sua reclamação. Então, ela diz, serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou por um produto que ela comprou, enfim, por qualquer coisa, ela possa apresentar o seu ponto de vista, apresentar-lhe a sua insatisfação, dizer da sua frustração, certo? E depois, ela pode também nessa carta solicitar uma reparação, ou seja, a solução daquele problema, daquela situação que a deixou chateada. Entendeu? Agora, para que que serve uma carta? A carta, você me pergunta, pro, a carta de pessoal de reclamação, ela é igual a carta que eu escrevo para um amigo, para mamãe, para alguém da família? Não, porque você, quando escreve, geralmente você quer contar uma novidade, ou você está com saudade. Mesmo que você esteja chateado, você pode até escrever aquilo que está te chateando, mas é diferente. Porque a carta para uma pessoa, uma carta pessoal de amizade, ou uma carta para alguém da sua família, ela tem um caráter pessoal fraternal, certo? Agora, quando a carta é pessoal e de reclamação, ela pode se tornar um documento. Essa é a grande diferença, no seu livro não está dizendo isso, mas com certeza é um documento. E por ela passar e ter esse caráter, ter esse peso de documento, ela tem algumas características. Vamos ver? Vamos lá! Olha agora essa outra imagem que eu passei para você. Esse garotinho, ele precisa escrever uma carta pessoal e de reclamação. Eu não sei o que ele quer reclamar, se ele quer reclamar, talvez, alguma coisa para a escola dele, se ele quer reclamar sobre um produto que ele comprou em um mercado e veio ou quebrado, danificado, ou fora do prazo de validade, ou se ele quer reclamar para uma farmácia que atenderam ele mal, ou alguém da família dele foi mal atendido, eu não sei. Cada pessoa que vai escrever uma carta pessoal de reclamação tem o seu motivo. O motivo pelo qual deixou a pessoa insatisfeita com aquilo. E fazer uma carta pessoal de reclamação, galerinha, não é escrever palavrões e xingamentos, porque deixa de ser um documento, deixa de ser uma carta para buscar a solução do problema e vai virar baixaria, e vai virar um ataque pessoal, vai virar uma ofensa. E com ofensas nós não conseguimos resolver nada. Se é um documento, ela precisa ser planejada, ser bem escrita. Então, olha o que esse garotinho tá pensando, ele não tá falando, ele tá pensando, ó. E tá no pensamento dele, ele tá pensando assim. Lê comigo aí, ó. Essas cartas são parecidas com as cartas pessoais. Por quê? Primeira coisa, tanto na carta pessoal que você escreve pra um amigo, ou pra carta pessoal que você vai reclamar, precisa ter, primeira coisa, local e data. Se você mora lá em Maceió, você vai escrever o local de onde você está, Maceió, e a data do dia daquela carta. Se eu for escrever hoje, eu vou escrever Maceió, 11 de junho de 2020. Se você está lá no Tocantins, você vai escrever o nome da cidade lá do Tocantins, e vai pôr a data. Se você mora aqui em São Paulo, você vai escrever São Paulo, 11 de junho de 2020. A data, ela é muito importante porque prova a validade desse documento. Lembra que eu falei que a carta de reclamação, ela pode se transformar em um documento? Então, todo documento tem que ter data e local. Outra coisa que é parecida com uma carta pessoal, não só de reclamação, mas precisa ter nessa também de reclamação, é a saudação inicial. Olha aí, o número 2, saudação inicial. O que é isso? Quando você escreve para o seu amigo, ou para a sua prima, ou seu primo, ou para a sua tia, você faz uma saudação inicial. Geralmente, você escreve assim, Estou com saudades, tia Gedilma. Outra saudação, você pode colocar, Querida mamãe, grande amigo. Essa saudação pessoal, ela fica muito de acordo com a sua intimidade com a pessoa, e de acordo com a sua criatividade. Certo? Se não for uma carta tão pessoal, e vocês costumam falar até numa gíria entre vocês dois, de repente você até escreve, E aí, brother? Quanto tempo? Pessoal. Mas, existe a diferença agora, já começa a aparecer. Se você vai escrever uma carta pessoal, de reclamação, e vai passar a ser documento, porque vai parar na mão de um presidente daquela empresa, ou para o gerente daquele mercado, ou para qualquer pessoa que vai chegar, ela não tem intimidade com você. Talvez você nunca viu a pessoa que vai ler. Mas, talvez seja essa pessoa que vai resolver o problema. Por isso, você tem que fazer uma saudação inicial, porém, essa saudação inicial, ela precisa ser formal. O que é isso? Ser intimidade. Você pode escrever, por exemplo, Prezado, diretor desse colégio, se você for mandar a carta para o diretor. Ou então, você pode escrever também, Senhor farmacêutico, se você estiver escrevendo para uma farmácia. Senhor presidente dessa empresa. Senhora responsável pela liderança, ou pela gerência desse supermercado. Percebe a diferença? Eu dei aí algumas sugestões. Daqui a pouco a gente volta sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para você, tá bom? Outra coisa que esse garotinho está pensando aí é o destinatário. Olha, a palavra diz, Destinatário, destino. Você precisa dizer para quem está indo, para quem você está enviando essa reclamação, essa carta. Certo? Então, você pode colocar Prezado, diretor. Mas, se você manda para uma empresa que tem vários diretores, essa carta não vai chegar na mão de nenhum deles. Prezado, diretor do Recursos Humanos. Prezado, diretor do Grupo das Coordenadoras. Se for para uma escola. Prezada, diretor. Se for para a nossa escola, do Colégio Ório. Prezada, diretora Cláudia. É o nome dela. Sem intimidades. Certo? Então, o nome do destinatário, o nome da pessoa que vai receber para o destino que você vai dar para essa carta, precisa constar ali. Diferente da nossa carta pessoal. Você pode até colocar Querida Tia Gedilma. Você também colocou o nome para quem vai a carta. Mas você colocou de um jeitinho mais carinhoso, mais com intimidade. Outra coisa que não pode faltar numa carta como essa, nesse tipo de texto, é expressão de despedida. Antes da expressão da despedida, você vai apresentar ali a sua queixa. Você vai colocar a sua reclamação. Como eu disse, com uma forma muito respeitosa, de um jeito respeitoso. Se de repente você está escrevendo uma carta dizendo que comprou um produto no mercado e ele já está fora do prazo de validade. Então, se colocou a saudação, colocou a data, o local, a saudação inicial, o destino, andam aos cuidados do gerente desse supermercado, aí você começa. Venho através dessa carta dizer que tal dia, por exemplo, comprei tal produto e infelizmente esse produto já veio fora do prazo de validade. gostaria que esse produto fosse trocado por outro que esteja com o prazo de validade adequado ou que o meu dinheiro fosse restituído. Olha aí, você falou de uma forma respeitosa, você apresentou qual foi o seu problema, qual foi a sua reclamação sem ofender ninguém. Tá vendo? E você ainda pede pra ele resolver. Como? Ou pedindo outro produto, a troca de outro produto, nesse exemplo que eu tô dando, ou você pode pedir a restituição do seu dinheiro, que eles devolvem o seu dinheiro pra que você possa comprar em outro lugar. Entendeu? E desse jeito, você não machucou ninguém. Então, você apresentou o problema, a sua ideia, e ainda pediu que eles resolvessem. E, por último, o que o garotinho tá pensando é que tem que ter uma expressão de despedida. Quando você escreve a carta pro seu primo, pra sua tia, pra alguém muito querido, geralmente você coloca assim, ó, vou terminar minha carta deixando um beijo bem gostoso pra você, cheio de saudade, ou então você escreve um beijo no seu coração. Cada um sabe o carinho que tem com essa pessoa que você tá escrevendo a carta. Numa carta como essa, de reclamação, que vai virar um documento, você não pode ter uma saudação, se despedir de um jeito carinhoso, porque não é uma carta íntima. Então, é uma carta formal. Geralmente, você vai usar expressões pra finalizar. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, termino minha carta agradecendo desde já a sua atenção e ir aguardando a sua solução. Você pode também fazer uma despedida, por exemplo, dizendo assim, né, atenciosamente, escreve o seu nome. Que, inclusive, seu nome, olha aí, o garotinho pensando. O último item, o quinto item aí, a assinatura de quem? do remetente. Remetente é quem está remetendo, é quem está escrevendo a carta. Então, se é a tia G. Dilma que está escrevendo a carta para um supermercado, que ela comprou um produto trocado, aí ela diz que gostaria que o produto fosse trocado ou que o dinheiro fosse restituído, aí eu vou finalizar com uma saudação. Agradeço a sua atenção e fico aguardando a solução. Atenciosamente, G. Dilma Nascimento da Silva, nome sempre completo. Quantas? Se meu nome fosse Maria, quantas Marias não existem no mundo? Eu posso só colocar atenciosamente Maria? Ele vai pensar, que Maria é essa? São tantas Marias? Se seu nome é Júlia, quantas Júlias tem em nossa sala? Entende por que o nome da gente precisa ser completo nas cartas e em todos os documentos? Por isso aí. Agora, se você está escrevendo para sua mamãe e não tem outra Júlia, você não tem outra irmã chamada Júlia, você pode colocar beijo da sua filha Júlia. Acabou. Não precisa. Mas esse tipo de gênero textual, que é uma carta formal de reclamação, que vai virar um documento, vai passar na mão de algumas pessoas para que responda e te mande uma resposta e a solução? Você precisa fazer a sua assinatura com seu nome completo. Tudo bem até aí? Então, tá. Olhem agora essa outra imagem. E aí tem esse professor falando o seguinte sobre as cartas ainda de reclamações. Ele diz assim, aqui, as cartas de reclamação podem ser enviadas pelo correio, também por e-mail ou por sites específicos. Certo? Para poder, para isso, para que isso chegue definitivamente na mão das pessoas. Agora, você pensa comigo, hoje em dia, quantas pessoas têm o costume de procurar um lugar para poder parar o seu dia de trabalho e ir até algum correio ou a caixinha de correio e colocar essa carta lá? Quem garante a você que essa cartinha vai chegar na mão da pessoa certa que precisa resolver o seu problema? Então, sabe qual é a melhor solução? A minha sugestão para você quando precisar fazer um tipo de carta como essa, que você mande pelo correio e mande pelo e-mail também. Porque hoje em dia, o e-mail praticamente substitui os correios. Mas o correio ainda existe. Então, você pode mandar pelo correio por onde você achar viável. Se você estiver num lugar, pensa comigo, e lá não tem o sinal de internet. Você vai ficar sem enviar a sua reclamação? Não. Então, é uma forma de você enviar pelo correio. Viu que ainda o correio é importante? Às vezes tem internet, mas o sinal não chega. Talvez você esteja numa chácara, num sítio e não vai chegar a resposta lá. Porque talvez você esteja sem o e-mail. Entendeu? Ou então, existe um site que eu vou colocar aqui, você deve estar vendo, chamado Reclame Aqui. É um site, tem vários sites para reclamações, mas é o site que as pessoas no Brasil mais usam. E todo mundo que tem empresa detesta ver uma reclamação sobre o seu produto ou sobre a sua empresa lá nesse site. Então, todo mundo, existe empresa que tem funcionário que trabalha só olhando se há reclamação ali. Para que eles possam saber qual é o problema, solucionar e já responder no próprio site a solução para que outras pessoas não tenham uma ideia errada daquela empresa. Por exemplo, se eu tivesse uma escola e eu visse que tivesse uma mãe reclamando da minha escola lá nesse site, imediatamente eu ia responder, ia convidá-la para que venha até a mim, para que mostre, convencemos melhor sobre esse problema e que juntas possamos encontrar uma solução. Por isso que é importante reclamar. Não adianta ficar com raiva, ficar reclamando para os outros para quem não pode resolver o problema. Por isso que você tem a alternativa de usar esse tipo de texto e resolver o seu problema. Entendeu? Ok, deixa eu ver. Ah, olha agora essa última, penúltima imagem que eu quero mostrar para você. Aqui é uma professora também dando exemplos de saudações. Se você tiver que escrever uma carta e falar e agora? Eu não posso fazer uma saudação igual para o meu primo. Como é que eu faço agora? E aí, olha só a dica. Você pode usar prezados, pode chamar de caros, caros funcionários. Se você for escrever uma carta para os professores do colégio, você pode colocar caros professores, prezados professores. você já está fazendo uma saudação respeitosa. Ou então, senhor, e coloco o nome da pessoa, senhora Gedilma Nascimento da Silva, se for uma carta formal. Então, você, e existem outros, eu coloquei três exemplos aí. Se for a saudação final para encerrar a sua cartinha, eu trouxe quatro exemplos. Dá uma olhada aí, ó. Você pode finalizar atentamente, aí você coloca o seu nome, Gedilma Nascimento da Silva, no finalzinho da carta. Ou, agradeço desde já, eu repeti a palavra atentamente duas vezes, né? Ou então, você pode colocar atenciosamente, era essa palavra que eu ia colocar e eu acabei repetindo. Certo? E existem outras expressões que você pode estar usando. Agora, eu quero te convidar para que você abra seu livro na página 45. vamos ler uma carta de reclamação que alguém escreveu, uma garota chamada Fernanda. Olha essa carta aqui. Antes da gente fazer a leitura, dá uma olhada nela. Você está vendo o que eu destaquei? Bem lá em cima, tem lá o nome do local e a data. Você consegue ver? Faz a mesma coisa no seu livro aí, na sua carta, no seu livro na página 45. Destaca com o seu marcatexto. Tem lá a saudação inicial, está vendo? prezados. Aí, o que eu fiz uma nuvenzinha em volta foi a ideia, foi o que ela precisava apresentar, foi a reclamação dela e a solicitação dela, que a gente lê daqui a pouco. No final, olha como ela se despediu, como ela finalizou a carta dela, como ela colocou, aguardo o retorno, ou seja, ela quer a solução, ela quer uma resposta para aquela reclamação dela. E depois ela colocou ATT. ATT é a abreviação da palavra atenciosamente e colocou o nome dela embaixo, Fernanda. Está correto só Fernanda? Não, deveria estar o nome completo da Fernanda. Fernanda, poderia ser Fernanda Lima da Silva, nome completo, certo? Agora, vamos ver a cartinha? eu fiquei curiosa para saber o que a Fernanda queria reclamar nessa carta. Então, ela colocou até um título aí, Escoamento de Água em Via Pública. Do ladinho também, do local e da data, tem assim, DAEB, uma sigla, um D, um A, um E e um B, que significa Departamento de Água e Escoito. Então, eu já entendi que só por saber que essa carta está indo para essa empresa, que ela vai fazer uma reclamação sobre a água. Vamos descobrir qual é? Muito bem, ela diz assim, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Escoamento quer dizer que é água que está vazando, é um vazamento de água. No segundo parágrafo da carta dela, ela diz, o escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Olha quanto tempo que já está estragando a água do nosso planeta e ninguém resolveu. Então, a Fernanda está de parabéns, porque ela tomou uma atitude para reclamar de um problema sério e para a empresa certa, que é a única que pode resolver o problema daquele vazamento de água, que além de estar desperdiçando a água do planeta, ainda pode causar o que? Acidentes ali. E no terceiro parágrafo ela diz assim, piloto minha moto e digo que há ou existe risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública, na rua, via pública e a rua, e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Ou seja, aquele vazamento de água está causando um problemaço, um transtorno, né? Água vazando, sujeira, aí o carro passa com rapidez e a lama, a água suja vai e molha não só a calçada como a roupa das pessoas estão passando, está um problema e precisa ser resolvido mesmo. E aí ela escreve, no final ela diz, há dias que há água em abundância no local, ou seja, que está tendo muita água ali, jorrando ali naquele local. E aí ela encerra dizendo, aguardo o retorno, retorno de quê? De uma solução. Aguardo o retorno, atenciosamente, Fernanda, certo? Então, essa parte que eu fiz questão de fazer uma nuvenzinha em volta, eu escrevi do ladinho, é o ponto de vista dela, de quem? Do remetente de quem escreveu a carta. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido e faça as atividades que logo mais faremos as nossas correções. Beijo pra vocês!